O que está acontecendo com o SBT? O canal segue em crise. Tudo isso você vai saber hoje. Também vou comentar da Globo, que está preparando um especial de 50 anos do Roberto Carlos. TV Cultura prepara novidades em sua grade de programação. Rádio Gaúcha comemora 100 meses na liderança. Tudo isso você vai saber agora aqui no nosso vídeo, falando de TV e rádio. E antes de mais nada, eu te peço para você me seguir lá no Instagram e no Facebook, arroba o John Santos, para você poder acompanhar essas e outras informações aí do mundo da comunicação, TV e rádio. É muito importante ter você nos acompanhando em todas as mídias sociais, Facebook, Instagram e também, claro, aqui no nosso YouTube. Muito bem, minha gente, eu vou começar a falar da Globo, que está preparando aí um especial de 50 anos para o Roberto Carlos. Com informações aí no Globo, a direção artística da TV está planejando aí um programa especial para celebrar os 50 anos do especial de Roberto Carlos na emissora. Isso mesmo, vão ser cinco décadas de momentos musicais emocionantes que marcaram gerações. E a previsão é que esse programa especial vai ao ar em 2024, trazendo toda a magia e encanto que o rei Roberto Carlos proporciona. O projeto está sendo cuidadosamente desenvolvido pelo núcleo de Boninho, um dos responsáveis aí por grandes produções na Globo. A ideia é criar algo realmente memorável, que honre todo o legado artístico de Roberto Carlos e proporciona aos telespectadores uma experiência única. No especial do rei em 2022, a gente teve a presença especial da talentosa dupla Mayari Maraíza, o aclamado grupo Raça Negra e a cantora e atriz Lucie Alves. Uma combinação de vozes e talentos que encantou o público. E a próxima edição promete seguir essa tradição de convidados especiais e apresentações marcantes. Em dezembro, todos vão poder conferir mais um espetáculo imperdível, repleto de momentos musicais emocionantes. As gravações vão acontecer em novembro e a expectativa é enorme para saber qual vai ser os artistas convidados que vão se juntar ao Roberto Carlos nessa celebração. Roberto Carlos é um ícone da música brasileira e faz parte da memória de muitas pessoas. É difícil encontrar alguém que não conheça, que não curta, que não gosta das suas canções, que são canções que tocam profundamente as pessoas. Com duetos inéditos, explorando diferentes estilos musicais e trazendo muita emoção, o cantor sempre encontra uma maneira de se conectar com o seu público durante seu aguardado especial. E a gente não pode negar que o especial de Roberto Carlos se tornou uma marca registrada das festas de fim de ano. Pessoal, sempre quando tá chegando o final de ano, quando começa a aparecer a chamada na Globo do Roberto Carlos é porque tá realmente, né, tá sendo descongelado, né, o final de ano tá chegando. É realmente um momento em que as famílias se reúnem, né, em frente à televisão. Se reuniu antigamente, eu acho que hoje isso não tá tão frequente, mas ainda há famílias, né, que se reúnem em frente à televisão pra poder curtir, enfim, cantar junto, se emocionar com as canções e com as mensagens de amor aí e também esperança transmitidas pelo rei. É uma tradição que se mantém viva ao longo dos anos e que agora vai ser celebrada aí em grande estilo com o especial de 50 anos. Então, se prepare, você que curte, pra reviver grandes sucessos que vão encantar com novas performances e também emocionar a energia contagiante do Roberto Carlos que só ele tem. É um programa especial e, sem dúvida, vai ser uma verdadeira viagem pela história da música brasileira e uma homenagem, né, ao talento e o carisma do grande artista que conquistou aí o coração e milhões de pessoas. Tá dada a informação aí do Globo, de que a Globo tá preparando aí um especial, um programa especial aí de 50 anos do Roberto Carlos, de 50 anos do especial dele na Globo. Tá dada a informação. E agora, minha gente, eu vou falar da TV Cultura, que tá preparando aí também novidades em sua programação. Pois é, informações aí do Aqui Tem Fofoca, a TV Cultura tá preparando pra trazer de volta aí projetos especiais voltados aí pro público infantil. Dois seriados que marcaram a geração dos anos 90 estão sendo revitalizados com novos episódios e com uma abordagem atualizada e uma linguagem mais contemporânea, mantendo sempre o aspecto educativo que sempre fez parte dessas produções. Além disso, a TV Cultura tá considerando trazer de volta o clássico Viola Minha Viola, que se tornou uma grande referência na voz e também na apresentação da saudosa Inês da Barroso. E também tá planejando uma nova temporada do programa Vitrine, uma atração consagrada que teve no ar entre 90 e 2001. Vale destacar que o programa Vitrine abordava os bastidores da televisão, da publicidade, do cinema e do jornalismo, até também do rádio e diversas outras áreas da mídia, proporcionando ao público uma visão mais abrangente desses setores. A TV Cultura tá em fase de expansão de sua equipe de jornalismo com a contratação de oito novos profissionais, incluindo repórteres, vídeo repórteres, editores, pra poder fortalecer o Jornal da Cultura. Esse telejornal tem alcançado o pico de audiência de até dois pontos, se posicionando aí em quarto lugar à frente da Band. Além disso, não tá descartada aí a possibilidade de criação de um telejornal pra encerrar a programação, seguindo o pouco a linha do Jornal da Cultura, né? Sempre tem, como a Band tem um Jornal da Noite, enfim, um Jornalzinho, e sempre perto da madrugada. Quanto aos boletins e notícias de cinco minutos ao longo da programação, a ideia realmente é que tá sendo considerada e tá em discussão. A TV Cultura ter ali, durante a sua programação ali, de hora em hora, boletins, né, com informações ali, né, que nem o SBT quis fazer aí com o repórter SBT aí, com aquela cartilha, né, aquela cornetinha do repórter ESO. Ainda não foi tolada, né, uma decisão, digamos assim, uma decisão final, né, uma decisão definitiva sobre a implementação desses boletins, mas é realmente uma possibilidade que tá sendo analisada pela equipe da TV Cultura. Essas e outras novidades, né, como a volta do Viola Minha Viola, e entre outras também revitalizações aí de grandes sucessos que marcaram época. Assim como também eles fizeram aí o revival do Castelo Rá-Tim-Bum, que eu achei muito bacana, poderiam até fazer alguns episódios aí especiais. Enfim, toda questão realmente de tempo, que a gente sabe que a crise tá desvairada aí em várias emissoras, mas também, né, porque tá em crise e deixa também de trazer novidades, né. Mas enfim, tá dada a informação aí do site Aqui Tem Fofoca de que a TV Cultura tá trazendo novidades aí e implementações de novos projetos, também a revitalização, né, de antigos programas infantis que marcaram o método. Tá dada a informação. Bom, meu gente, vamos falar agora do SBT, né, o SBT, a situação, mas, assim, o que que tá acontecendo? Muita gente pode se perguntar, né, o que que tá acontecendo com o SBT? Porque, cara, eu nunca, já comentei outras vezes, tá, eu nunca imaginei ver o SBT marcando um ponto, e eu tenho visto isso quase que diariamente, o canal marcando um ponto, o canal que sempre foi vice, bombava antigamente com o Gugu, enfim, o canal tá numa crise desvairada, cara, o SBT, velho, com informações aí do site, na telinha do Santo Lascimento, o SBT tá passando por uma barra pesada. A audiência dele está despencando e a cada semana fica mais claro que os programas da tarde e da noite estão ficando lá na rabeira, disputando o quarto lugar com o pessoal da Band. Segundo o Ibope, a média geral do canal foi de 2.8, uma das piores marcas desde que a emissora começou lá em 80 e lá em 1981. Pra vocês terem uma ideia, na quarta-feira, dia 12, o Fui Focalizando deu uma mancada, chegou até a ficar em quinto lugar pelos minutos, atrás dos desenhos da TV Cultura e da RedeTV que tava transmitindo o Atá de Esloa com a Sônia Abrão. Olha só que a situação tá muito alarmante, essa crise de audiência não tá pra brincadeira, cara. Na parte da manhã, o Bom Dia Companhia que voltou aí na programação, esse especial aí de férias, não tá agradando muito, tá ficando em terceiro lugar, dando vantagem pra Record. Era de se esperar realmente, né, porque hoje em dia, como você sabe, as crianças, elas não tão muito ligadas na televisão. Poucas crianças veem desenho hoje em dia na TV, hoje em dia é YouTube, enfim, elas tão vidradas no telefone. Até os canais infantis na TV Paga, Gloob, Discovery Kids, Cartoon Network, perderam meio que uma amassada liderança, né, não tão nem mais entre os oito mais assistidos. Aí, voltando pro SBT, será que até agora ninguém lá dentro se tocou de que realmente a situação tá crítica? Aí no horário nobre, vamos pra parte da noite ali, a grande aposta do SBT, a infância de Romeu e Junieta, tá dando um problemão, cara. Tá marcando uma média de uns quatro pontos. E aos sábados a situação tá piorando cada vez mais. Além de ser um dia ruim, que não vende, não tem comercial, não gera dinheiro, a grade do SBT é cheia de desenhos repetidos, coisas enlatadas, séries velhas, e filmes que já foram reprisados há poucas semanas. Eles ficam reprisando filmes assim, semana por semana. E tem outra coisa, nesses dias, eles reservam apenas 45 minutos pra fazer jornalismo ao vivo com o SBT Brasil. A Daniela Birucci, ela tem que cair pra dentro, cara. Porque se ela ficar demorando muito, o que tem deles vai abrir. Se ela ficar enrolando nesse engromation, o dela espiritador que já não assiste muito o SBT, que já parou de ver, vai dar linha, cara, vai arrasar. E hoje em dia, tem assim, tem várias opções da TV aberta. Tanto na TV aberta, quanto na TV fechada, quanto no streaming. Uma fonte aí até, que informou ao Silo do Nascimento, disse que tentou emplacar um projeto lá no SBT. Isso a fonte contou, a fonte do Silo do Nascimento na telinha, contou que eles tentaram emplacar lá um projeto, só que a atual direção do SBT dificulta pra caramba qualquer negociação. Séries e filmes não podem mais ser apostas pra uma TV aberta moderna. Até tela quente da Globo tá ficando cada vez mais morna. O SBT realmente tem que mudar o seu portfólio o quanto antes. Ainda mais com a chegada aí da nova TV digital 3.0. A emissora tem que se preparar desde já. A volta do Bom Dia e Companhia, entendeu? Foi assim, um desastre. Não deu certo, não tinha que ter voltado. O Fofocalizão atual tá numa bagunça, tá numa enrolação. Esse diretor aí que tá comandando o programa, que é a ex do Domingo Show. Você sabe que o Domingo Show, né, era campeão de fazer sensacionalismo. E o Fofocalizão tá seguindo essa mesma linha. É um erro realmente, assim, desgracento. Não ter programação ao vivo aos sábados é também um outro erro. Apostar em Rebelde, outro erro. Ter o jornalismo sem repercussão, um erro também. E não ter mais um programa show no horário também é um erro gigantesco. Com tantos erros, com tantas cagadas, assim, como é que dá pra esperar realmente um resultado diferente do que o Bob tá mostrando? A Daniela realmente não pode ficar esperando pra tentar mudar essa situação em 2024. O SBT nasceu como vice, mas não pode, não pode se acomodar, não pode se conformar com esses resultados. A programação atual tem que ser jogada no lixo. Tem que pegar tudo, enrolar e transformar e criar uma programação nova. Porque o tempo tá correndo, o público tá deixando de assistir o canal. Então, assim, é agora ou nunca que eles precisam mudar isso. É uma situação trágica o que tá acontecendo. Você vê aí o SBT de tarde marcando um ponto. O SBT à noite marcando quatro pontos. Antigamente, em 2015, 2017, marcava 15 pontos com uma novela. Era uma audiência legal. Hoje tá marcando essa audiência aí, os caras ficam dando pulo. Ainda dizem em reuniões que cinco pontos representam os dez pontos antigamente. Onde que cinco pontos é os dez pontos antigamente? Isso aí é desculpa de quem não quer trabalhar, de quem não quer investir, de quem não quer se focar numa programação de qualidade. Ou daqui a pouquinho, de um vai cair pra zero. E aí o SBT vai chegar no mesmo nível da RedeTV. É capaz de ter a realidade da RedeTV tomar o local do SBT. Mas tá dada a informação aí da coluna do seu nascimento, de que aí na telinha, de que o SBT tá em crise, tá nessa situação aí horrenda. E eu espero de verdade que eles possam agora, não é o ano que vem lá agora, acordar, fazer mudanças aí rápido. É só ter um diretor de programação bom. É só ter um cara realmente com cabeça, que possa ouvir o público e possa entender realmente, olhar lá o Ibope. Só se eles estiverem vendo o Ibope errado, olhar o Ibope e ver que não dá pra ditar de marcar essa audiência aí de um ponto, enfim. Um programa que só fica na enrolação. Mas tá dada a informação aí do site na telinha, minha gente. E agora, minha gente, a última notícia de hoje é sobre a Rádio Gaúcha, que tá comemorando aí seus 100 meses na liderança. É, com informações aí de Álvaro Maia, a Rádio Gaúcha alcançou aí uma marca incrível. 100 meses seguidos liderando a audiência na Grande Porto Alegre. Isso mesmo, ela é a única emissora da região que conseguiu se manter no topo durante todo esse tempo. De acordo com a pesquisa divulgada pela Cantaribope Média, é uma conquista que mostra realmente todo o trabalho árduo de mais de 300 profissionais que se dedicam diariamente a levar a informação com agilidade para todos os ouvintes. A Rádio Gaúcha também se destaca por propor debates sobre temas relevantes, trazendo múltiplas vozes para enriquecer discussões. Além disso, ela se tornou uma referência para os torcedores de todo o Rio Grande do Sul. Durante esses 100 meses, os ouvintes tiveram aí a oportunidade de acompanhar diversos acontecimentos históricos no Estado. E os ouvintes sempre tiveram a presente constante da Rádio Gaúcha noticiando. Foi um período rechato de acontecimentos marcantes. E para os amantes do esporte, a Rádio Gaúcha também foi o lugar certo para viver as emoções das Olimpíadas, tanto no Brasil quanto em Tóquio. Vocês vibraram com o ex-campeonato do Inter no Gauchão, com o tricampeonato da Libertadores do Grêmio e com duas Copas do Mundo. A Gaúcha sempre esteve presente onde a notícia estava, prezando pela agilidade na cobertura esportiva. Também não pode deixar de frisar aqui o compromisso da Rádio Gaúcha com todos os ouvintes queridos, né? Ela se conecta com todos eles, todos os dias, onde transmite credibilidade e relevância. É uma arena para discussão de temas importantes para o nosso Estado. E também é o canal onde o torcedor ouvinte gaúcho sintoniza para encontrar informação e emoção. E olhem só os números. De acordo com a pesquisa que abrangeu os meses de abril a junho de 2023, a Gaúcha registrou uma média de 50 mil ouvintes por voto e alcançou 1 milhão de ouvintes mensais somente na Grande Porto Alegre. Isso só reforça a tradição e a confiança que o público deposita na rádio. E não é para menos, né? Ela está 24 horas por dia no ar, 7 dias por semana. E nessa mesma pesquisa, ela celebrou os 100 meses de liderança da Gaúcha, onde tem aí as rádios Atlântida também, a 92 do grupo RBS, que também conquistaram aí os seus respectivos. E segundo e terceiro lugar, que a gente não pode também deixar de frisar aqui. Estar no topo por tanto tempo traz uma grande responsabilidade, traz uma responsabilidade ainda maior. E a Gaúcha reconhece isso, porque ela se compromete a continuar trazendo para os ouvintes informação ágil, informação confiável sobre tudo o que acontece no mundo das notícias. É por isso que essa conquista aí realmente reforça o compromisso da Rádio Gaúcha com todos os ouvintes. Porque realmente a rádio só tem a agradecer e também deixar frisar aqui que a Rádio Gaúcha possui aí estudos e equipes em quatro regiões do estado, para poder garantir aí que todos eles possam sintonizá-lo. Sucesso aí para a Rádio Gaúcha nesses 100 meses aí na liderança. Está dada a informação aí de Álvaro Maia. Estamos aí encerrando mais um vídeo aqui no canal. Acabou, te peço para você se inscrever no canal aqui, deixar o seu gostei e não se esqueça de nos acompanhar no Facebook e no Instagram, arroba o John Santos. Para quê? Para você poder acompanhar essas e outras notícias aí do mundo da comunicação a todo momento, todos os dias lá tem informação aí diária sobre tudo que envolve comunicação, TV e rádio. A gente se vê sem dúvida no nosso próximo vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima. E aí E aí E aí E aí